A próxima reportagem foi um pedido dos telespectadores através de uma enquete que fizemos ontem aqui no JR. 54% responderam que gostariam de saber como não cair no golpe daquelas promoções de passagens aéreas. Vamos ver então a reportagem de Tainá Falcão. A passagem e promoção veio em boa hora. Há seis anos, Vanessa não vê a irmã que mora em Israel. Quando surgiu a oportunidade para viajar, não teve dúvida. Então, 10 horas da manhã do domingo, tinha uma promoção para Israel por R$ 877. Imediatamente eu comprei e no dia seguinte foi cancelado. A decepção foi imediata. Um e-mail do site de viagens confirmava o cancelamento da compra. Ela procurou a empresa, mas não gostou da resposta. Responderam que foi um erro e que eles não vão honrar e que vão devolver o dinheiro. E devolveram o dinheiro. Só que eu quero a passagem. Em casos como esse, em que a passagem é cancelada após a confirmação da compra, o cliente pode escolher entre receber o dinheiro de volta ou ficar com a passagem. O ideal é que a negociação com a empresa seja feita por escrito, por e-mail, para que tudo fique documentado e sirva de prova caso o cliente decida entrar com a ação. Ele tem o direito de exigir que a empresa cumpra este bilhete aéreo vendido, porque essa oferta feita no site, uma vez aceita pelo consumidor, ela vira um contrato e aí o consumidor tem o direito ao cumprimento deste contrato. E nesse caso, a empresa também tem a responsabilidade de arcar com as outras despesas feitas pelo consumidor. Ele tem direito ao dinheiro de volta e mais às perdas e danos. Hotéis pagos, traslados pagos, passeios pagos. Já que ficou sem alternativa, a Vanessa se prepara para resolver o caso na justiça. Vou contratar um advogado, eu já estou em contato com o advogado e se for preciso e necessário, a gente vai mover uma ação.